Bora lá pessoal, eu já vim aqui e hoje nós vamos jogar o Void Scrappers. Esse aqui é a demo, tá? O link vai estar aí na descrição pra vocês. E basicamente é um Hong-like ali misturado com Bullet Heaven, tá? Essa é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo. Deixa eu ver se tem em português, alguma coisa do tipo. Tá, o jogo não tem em português, tá? Posso desabilitar diálogo? Vamos desabilitar diálogo. Ok. Ride, dash, ready, tutorial. Não, vamos conferir o tutorial. Pelo que eu tô vendo, a gente consegue ir jogando, liberando personagem, nave nova e melhoria também, tá? No caso aqui, a demo que tá liberada pra gente é o Murphy, ok? Mais 15% de Scrap Gank, que seria tipo material, 15% de dano e 15% de proteção de cooldown de projétil. Ok, vamos dar start. Lembrando que a galerinha tá em busca da monetização, tá? Então se vocês puderem... Uh, tá, tem um dashzinho no espaço. Se vocês puderem, deixa aquele like maroto, que ajuda pra caramba. Principalmente agora que teve mudança no YouTube, tá? Então o algoritmo deu aquela dificultada de novo. Então é muito importante vocês ativarem o sininho quando vocês se inscreverem, tá? Vamos coletar isso aqui, vamos ver se a gente upa aqui logo. Pera aí. Peguei. Cara, tá bem fluida a movimentação aqui. Tá bem, bem fluida. Já curti isso aqui. A gente pode escolher o upgrade. Tá. As balas voltam pra onde elas foram disparadas. Deixa um caminho de laser. Quando utilizar o dash. Aumenta a duração do dash. Eu vou pegar esse aqui. Bala vai e volta. Achei interessante. É isso mesmo? Eu não entendi bem. Eu não entendi. Eu tinha entendido que tinha sido isso, mas pelo visto não foi. Vamos pegar esse aqui. Pera aí. Ó, material grande. Weapon up. A gente pode escolher uma arma. Auto repeater. Thunder digital. Atira no inimigo mais próximo. Curti. Já gostei. Tá, a gente meio que pegou outra daquela arma. Isso aqui é bom. Ainda mais como eu tô juntando esse tono de bicho aqui. Vamos usar o dash. Pera aí. Ah, a bala tá voltando mesmo, ó. Ela volta quando ela não acerta ninguém. Laser Damage, Boss Codown ou Dash Codown. Eu vou pegar a Laser Damage. Comentar o dano em 20% é bom. Ok. Temos mais um dash. Ó lá, ela vai e volta. Entendi. Então, dá pra gente fazer alguma coisa assim, ó. Pera aí. Vamos juntar de novo. Ficar circulando. A munição vai e volta. Se não pegar, ela pega em alguém. Dano de projétil. Projetos que explodem. Chances de boost. Hum. Isso aqui é bom. Mas eu vou pegar isso aqui, ó. Projetos que explodem. Uh. Já gostei. É bom que vai causar dano em área. Vamos coletar isso aqui. Ai, ai, ai. Lá vem o boss. Ai, 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 ai. Vou tentar chegar nele. É aqui. Ok. A gente pode escolher um upgrade. Ah, a gente aumenta o range 40% de coleta. Isso aqui é muito bom. Tá, mas eu vou pegar isso aqui. Curti aquela ali. Pera aí. Vamos ver se a gente upa também. Ai, tomei. Tá, já perdi uma vida. Já perdi uma vida. Em questão de dano, a gente até que tá bem. Pera aí. Vamos ver se a gente vai acertando esse monte de bicho aqui. Vamos escolher um upgrade. Laser Duration. Chance de dropar escudos. Hum. Eu vou pegar a Laser Duration. Achei bom. Vamos coletar isso aqui também. E... Melhoria. Acho que a gente vai fazer isso que é uma arma, na real. Uh. Auto Smasher. Esse aqui vai atirar no inimigo mais próximo. Vamos pegar um desse. Vamos ver como é que vai ser. Será que no caso é mais um canhão? Tá. Acho que a gente conseguiu um escudo aqui, ó. Vamos coletar. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos pegar esse escudo. Muito bom. É bom ter, principalmente, que agora ele tá bem espaçado os inimigos. Boss Codown. Vou pegar mais Danger Damage. Aumentar mais ainda o dano. Pô, esse canhão aí eu achei bom, hein? Vamos ver ele explodindo. Acho que ele só explode se pegar. Só explode se pegar. É isso mesmo. Pera aí. Ai! Tomei, perdi o escudo. E eu não vi, cara. Tava olhando o projétil da arma. Eu vou fazer esse aqui mesmo. Vou ficar circulando eles. Porque a bala que não pegar, ela volta. E uma seta geral. Mais um boss. Vamos pegar um upgrade aqui também. Dano de projétil. Nossa, eu tô upando esse aqui. Eu nem tenho laser. Meu... Eu vou aumentar o range aqui de coleta. Vai dar uma facilitada. É. Tá coletando bem. Pera aí. Tem mais um boss aqui. Esse boss aqui parece ser mais forte, hein? Só pela forma dele não dá pra gente presumir isso. Vamos upar. Ok. Orbital Size. A gente queima os projéteis no dash. É isso? Eu acho que foi isso. Ai, 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 ai. Pera aí. Uma seta ali. Tá. Tentar acertar o boss. Opa. Calma. Vamos pegar o upgrade. Aumenta o range pra 77%. Eu vou aumentar o range porque eu descobri que eu não tenho laser. Então... Meu. Só tem mais uma vida. Eu só tenho mais uma vida. Ok. Tá. O nível de ameaça tá nível 6. Tá. Acertei meu boss. Eu preciso de um escudo, cara. Peguei. Tá. Peguei. Auto Repeater. No caso, 3 de 3. Temos a minigun. E o laser de precisão. Tá. Vamos pegar o laser de precisão. Porque a gente tem uma melhoria pra laser, mas nem usou. Vamos pegar esse aqui também. Hum. Vou pegar a distância do projétil. A distância do projétil eu achei bom. Cara, tem muito XP ali. Mas não tem como eu pegar. Ai, 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 ai. Vamos ver se a gente upa o mais rápido possível. Nossa senhora. Ok. Upei. Hum. Magnete. Orbital. A gente não tem nem orbital ainda. Mas eu vou pegar esse escudinho aqui. Vamos manter o escudo? Tá. Recuperei uma vida. Ok. Isso é bom. Eu vou pegar o escudo porque... Nossa, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, hein. O laser é bom. Mas eu vou pegar o escudo porque a gente só tinha um de vida. Pelo menos a gente recuperou uma. Mas ainda assim. É bom manter. Navel boss. Hum. Laser damage. Codal de projétil. Vamos pegar o codal de projétil. Gente, afinal, tem 3 canhões diferentes de projétil. Até o codal do laser parece diminuir. Pera aí. Meu Deus do céu. Sai fora. Ah, entendi. Quando eu dou o dash, ele sai disparando arma pra todo canto. Pera aí. Será que quando eu dou o dash, eu tomo dano? Fiquei curioso pra saber. Hum... Isso aqui eu vou aumentar o nível. Ganho de material é bom também. Seria tipo bom no XP. Tá. Quando a gente usa o dash, eu acho que não pega. Isso é bom. Uma seta ali o boss. Vamos ver se a gente ir pro que é rapidinho. Não vai dar. Pera aí. Foi. Tá. Dá pra gente upar. Hum... Scatter repeater. Atira em random. Ok, pode ser. E tem um escudo pra eu pegar em algum canto aqui. Cadê? Aqui, achei. Vou pegar lá. Não, passei direto. Passei. Passei não. Peguei. Cara, esse dashzinho aqui é bom. Porque ele dispara um monte de... De bala pra todo canto. Dano de explosão. Hum... Pegar dois upgates quando tiver escudo de pé. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. A gente pode escolher duas coisas. Eu vou tentar manter esse escudo. Que eu tô de escudo. E aí, agora é só o pá. Ai, não. Não perde escudo, não. Daí, agora é só o pá. Tá. Será que eu perdi o escudo? Acho que não. Minha nave ainda tá verde. Opa aí. Hum... Cara. Projeto explosivo. É... Acho que não era bem o que eu tava pensando, não. Eu acho que não era bem o que a gente tava pensando mesmo, não. Vamos coletar esse aqui. O cara tá fechando muito isso, mano. Eles são muito pequenininhos. Eu não consigo ver onde eles estão. Peraí. Certo, esse boss. Vamos devagarzinho aqui, ó. Vai, tá quase. Tá quase morrendo. Ai, também. Tá. Hum... Minigun. Ou míssil. Vou pegar minigun. Eu vou pegar minigun. Kudal é longo, mas não tem problema. Hum... Cara. Chance de projétil explodir. Vai ser isso. Tem muito projétil. A gente tem muita arma de projétil. Ainda mais com a minigun agora. Então vai ser bom pra caramba. Isso aqui da munição voltar é uma skill boa, hein. Passei direto. Ai, 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 ai. Tá quase. Corre morto. Tá bom. Peraí. Vamos coletar tudo. Sobe, 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 sobe. Tem um escudo aqui. Cadê o escudo? Tá, peguei o escudo. Peguei o escudo. Ah, eu acho que eu posso colher duas quando eu tenho três escudos. Eu vou pegar isso aqui. Cuidado de uma rajada de projétil pra todo canto. Peraí. Opa, perdi o escudo. Tá bom. Não tem problema. Eu preciso upar, cara. Eu tô quase upando. Estou quase upando. Oh, quase. Tá. Hum, esse aqui é bom. Ah, agora eu entendi. Eu pego duas melhorias quando eu escolho e tenho escudo. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se é. Isso aqui eu tenho. Explosion Damage. Eu não tenho ainda. Vai me dar dois. É isso mesmo. Mas eu vou aumentar a velocidade do projétil. Eu já pego por dois. Muito bom. Bora, boss. Segue nós aqui, ó. Aqui, ó. Tô na tua frente. Na tua frente, cara. Aqui, ó. Vai. More. Uh, muito bom, ó. Eu posso usar o dash parado. Opa. Ahn... Vamos pegar... Hum... Vou pegar esse laser aqui aleatório. Ok. Tem os dois lasers agora. Vamos coletar isso aqui tudo. Tentar o pá é sempre bom. E cadê o escudinho que tava aqui? O escudo aqui. Peguei. Peguei o escudo. Tava brilhando em azul por algum motivo. Tá. Eu sei que ficou muito esse aqui pra baixo. Porque tinha dois lasers macetando todo mundo. Ai, 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 ai. Peraí. Ok. Tem uns bichos muito grandes aparecendo agora. Vamos ver se sentiu, pá. Hum... Deixa eu ver. 15% de chance de explodir. Range de laser. Muito bom. Range de laser vai ser bom pra caramba. O nível de ameaça tá nível 15. Peraí. Ih, esse boss aqui tá rápido, hein. Vamos coletar aqui tudo. Vamos devagarzinho aqui. Porque daí... Porque daí... Os dois vai fazer o estrago. Peraí. Opa. Vou dar uma acelerada aqui que fechou. O negócio agora fechou. Oi, 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 oi. Passa pra cá. Passa pra cá. Passa pra cá. Nossa senhora. Tá, o que que é isso? É um imã. Se eu conheço bem, roguelike vai puxar todo o XP pra mim. É isso? Eu acho que era. Hum... 34%. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Tá. Hum... Dois vezes dois, vezes três chance de boost. Esse aqui mesmo. Peraí. Ainda tem um escudo ali. Ainda tem um escudo ali. Tá. Vamos opar. Hum... Close Hand Artillery. Isso aqui é bom. Pra me proteger, principalmente, isso aqui vai ser muito bom. Vou tentar pegar esse escudo aqui, ó. Cadê? Tá ali. Uh... Muito bom. Curti. Curti. Muito bom mesmo. Vai, morteiros. Faça um estrago. Peraí. Vamos dar uma acelerada. Pra dar a volta. Ver se a gente consegue pegar o que ficou ali no chão. Aqui tem muito. Tem muito aqui. Eita, meu. Tá fechando. Hum... Isso aqui vai pra 148. Eu vou começar a pegar o que me der mais coisas, basicamente. Eu acho que vale a pena fazer isso. Tem outro escudo ali. Peguei. E aí eu tento voltar lá agora. Pronto. Eu tento voltar aqui. E agora tem inimigo que ataca de longe. Ok. Vem pra cá. Peraí. Ai, 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 ai. Perdi. Perdi, não. Achei que eu tinha sido acertado ali. Tava sem escudo. Mas eu tinha um ainda. Por sorte. Tem muito XP aqui, cara. Lá vem o boss também. Esse boss aqui ataca. Esse boss aqui ataca. Meu Deus. Ai, não dá. Eu não vou ficar perto dele, não. Ai, ai, ai. Ok. Opo. Temos o range. Temos o speed. Eu vou pegar o speed. Os projéteis atirar de longe. Cara, morteiro eu achei bom, hein. Esse morteiro eu achei muito bom. Passa pra cá. Peraí. Se tiver alguma coisa que aumenta o cooldown também das armas. Aumenta não. No caso, diminui. Vai ser bom pra caramba. Peraí. Deixa eu macetar. Opa. Opa. Sai fora. Peraí. Vamos, morteiro. Tá quase. Tá quase, cara. Tá quase morreu. Ok. Peguei já. Auto smasher. Scatter repeater. A aleatória a gente não quer tanto. Eu vou pegar auto smasher. Opa. Vamos pegar pra cá. Vamos tentar subir. Mano, subir aqui tá meio difícil. Tentar atravessar esses bichos. Pronto. Deu pra atravessar. Tem o XP que tava no chão também. Tá bem difícil pegar. Agora sim. Se viesse outro daquele negócio de magnetismo de pegar todo o XP no chão agora, ia ser muito bom. Que isso? O tamanho disso? Ok. Morreu. Ia ser muito bom mesmo. Vamos usar o dashzinho. Epa. Volta. O bom, mano, é que o tempo de reação do controle é muito rápido. Então, tipo assim, dá pra desviar muito bem se eu estiver prestando atenção. Velocidade de orbital. Dano de explosão. Vou aumentar o dano de explosão. Porque esse morteiro aqui eu curti pra caramba. Principalmente pra lidar com esse monte de bicho aqui. Eu ia conseguir causar um dano em área bem bacana. Vou cortar o espectáculo também. Meu Deus do céu. O tamanho disso. Caramba, o tamanho disso. Ai, vai pegar eu. Pera aí. Passa. Não, tchau. Eu vou ficar esperando? Ai, cadê o dash? Passa pra todo mundo aí. Pera aí. Mano, esse aqui não morre. Esse aqui não morre. Ai, velho. Muito perto. Ai, ai, ai. Tá muito perto. Que isso? Tomei. Cadê o dash? Cadê o dash? Cadê o dash? Usa o dash. Não. Que isso? O bicho não morria. Mas tá bom, a gente matou 2.065 inimigos. Sobrevivemos a 8 bosses. E foi 11 minutos de sobrevivência. É isso, é isso. Bom, galera. É isso. Peço que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que esse jogo tá na demo. O link vai tá na descrição. Se vocês quiserem jogar, pode ajudar a dar um confere, tá? Além disso, tô em busca da monetização. Então deixa aquele like maroto. E o principal, ativa o sininho quando vocês se inscreverem, tá? Não tô nem pedindo mais pra se inscrever. Cês vão se inscrever e cês vão ativar o sininho, tá? Porque ajuda pra caramba. E principalmente agora que mudou o goricho de novo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou amendo. Fica aquele abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.